As três características do forno que vão ajudar você no seu negócio. Primeira característica, isolamento térmico. Esse isolamento permite que você tenha uma grande economia de energia. Isolamento esse que traz consigo aço inox externo e interno. Segunda característica importante, a configuração elétrica do forno, que é composta por duas chaves seletoras e um termostato digital. Duas chaves seletoras por quê? Uma controla a parte de baixo do forno, onde existem duas resistências. A de cima controla a parte superior do forno, onde também existem duas resistências. Com essa configuração, você tem até 16 possibilidades de pontos de aquecimento diferentes dentro do forno. Isso é um grande ganho. Ganho de energia, de consumo de energia, que é bastante reduzido. E de controle também dos diversos tipos de assado que você pode fazer. O termostato eletrônico te ajuda a ter o total conhecimento, o total controle da temperatura que está sendo produzida dentro do forno. Terceira característica, e tão importante quanto as outras duas. Você tem a possibilidade de assar qualquer tipo de alimento com forno desligado. Exatamente, é isso mesmo. Você consegue assar com forno desligado. E como isso acontece? Assim que a temperatura atinge aquilo que você programou no termostato eletrônico, o forno automaticamente desliga. E mesmo assim, as temperaturas se mantêm dentro do forno e durante um tempo ainda subindo. Esse tempo gira em torno, mais ou menos, de 20 a 30 minutos. Esse é o tempo que você tem para fazer, por exemplo, assados simples, como um frango, como uma carne de peixe, por exemplo. E outros tipos de assado que você tem entre 20 e 30 minutos para fazer, dentro da temperatura que está marcada no controlador digital. E outros tipos de assado que você tem entre 20 e 30 minutos para fazer, dentro da temperatura que está marcada no controlador digital.